Olá, queridos amigos e amigas. Uma universidade nos convidou para proferir uma palestra sobre saúde mental e suicídio. Nessa instituição, estava promovendo uma série de palestras, um evento, na verdade, sobre saúde mental. E a convite de uma amiga nossa, que é professora da instituição, nós fizemos a abordagem, ela gravou o vídeo e depois disponibilizou no seu canal e nos disponibilizou. Como é uma palestra sobre saúde mental e suicídio, nós estivemos ali na condição de psicólogo, de psicólogo clínico, de psicoterapeuta, fizemos abordagem sobre o assunto dentro da temática de saúde mental e agora nós iremos disponibilizar essa palestra no canal. E após a abordagem que fizemos, nós voltamos aqui para que a gente possa acrescentar aqui algum comentário espírita agregar com contribuições da doutrina espírita. Vamos então assistir a palestra e logo mais retornamos. A ideia é essa, né? É a gente abordar essa questão envolvendo saúde mental, suicídio, alterações psíquicas, transtornos psíquicos. Se você quiser que eu coloque algo específico, é pelo menos isso que a gente pensou, né? Bom, minha gente, é muito bom de mais uma vez. Para mim é uma grata satisfação, agradeço a professora, professora Patrícia Lins. Tem um ótimo tempo que eu não entro no meio acadêmico universitário. A última vez tem pelo menos uns dois ou três anos que eu fiz uma palestra em uma academia. A psicologia tem vários braços, né? Tem a inserção da psicologia, pode ser por meio da academia, pode ser por meio da organização, né? E no meu caso particular, o trabalho no consultório acabou me absorvendo nos últimos anos e cada vez menos eu tenho participado em atividades, assim, acadêmicas, dentro da universidade, da academia. Não é por ausência de gosto, muito pelo contrário. É por conta da demanda mesmo, das demandas profissionais, etc. E aí a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas em alguns momentos, né? Eu gosto muito do espaço acadêmico. Acho que na minha área existe uma discussão muito grande em relação a isso. Os psicólogos que vivem na prática do consultório e não necessariamente participam, que eu acho uma perda e me incluo nessa situação, que não participam tanto da vida acadêmica, de produção, de produção de conteúdo, artigo científico, participação em congresso. E a polêmica, ou melhor, a discussão é justamente essa, porque às vezes a gente tem profissionais e colegas da área que não necessariamente tem a inserção do consultório na prática e tem mais o viés da teoria, né? E a ideia não seria dissociar tanto teoria com prática, né? Porque às vezes a gente acaba... Tanto o psicólogo que fica em pleno consultório acaba se perdendo um pouco na praxe e acaba, se ele não tomar cuidado, em que pese a psicologia é uma área que o indivíduo pode ficar se atualizando por autodidatismo, mas que carece também dessa participação. E por outro lado, a gente tem o psicólogo que é muito teórico, mas não tem experiência prática, né? E aí quando a gente começa a falar de um tema como esse, a gente tem elementos teóricos que a gente precisa buscar em literatura, em estudo, refletir, discutir sobre o assunto e aquela bagagem que é vivencial, digamos assim, e uma não anula a outra, que é aquela bagagem da experiência do dia a dia, né? Da experiência prática de lidar com casos, lidar com quadros dessa natureza. Eu acho que essas coisas se complementam, uma não é melhor do que a outra, né? Eu tenho... Você pode ter uma experiência teórica sobre um assunto, dominar bastante o assunto e você pode ter também uma habilidade que não é necessariamente da teoria que também complementa isso. Mas a princípio eu queria comentar e começar falando sobre aspectos gerais, né? De suicídio e de saúde mental, né? Saúde mental é um conceito difícil, complexo. Se você pegar na área da medicina e na área da psiquiatria, da psicologia, o conceito de saúde de maneira geral já é difícil de particularizar, já é difícil de dizer assim o que é saúde, né? Existe um modelo biopsicossocial da OMS, né? O que é saúde, bem-estar social, psíquico e físico, né? E aí há uma larga discussão do que é que é esse bem-estar, né? O que significa dizer que saúde não é só falta de doença, eu posso não ter uma doença ou enfermidade catalogada, uma patologia diagnosticada, mas não ter esses requisitos social, psíquico e físico que configuram a saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas quando a gente entra no terreno de saúde mental, é mais difícil ainda a gente definir o que é que é saúde mental. A ponto da própria OMS e dos autores consagrados admitirem que saúde mental é um conceito que a gente ainda não tem um consenso. Não existe um consenso de dizer assim, para a ciência, saúde mental é isso. Os autores divergem e quase sempre a gente cai, porque o que a gente tem na história da psiquiatria e da psicopatologia, das áreas de saúde mental é o seguinte, quase tudo que foi escrito sobre o assunto foi escrito sobre doença mental e não necessariamente sobre doença mental. Então fica a impressão de que saúde mental é quando você não tem uma patologia, quando você não tem os quadros de psicose grave, daqueles que o senso comum chamava no passado de loucura, que é o rompimento com o real, uma cisão com o real, um indivíduo que delira, que alucina. Eu estou falando em termos técnicos, depois a gente começa a digerir isso daí. E as alterações emocionais mais conhecidas, que são as alterações emocionais dos chamados normais, entre aspas. Ansiedade, depressão, alterações de humor. Mas o crescente interesse sobre saúde mental atualmente, o crescente interesse, ao longo das últimas décadas, tem a ver com suicídio. Se saúde mental tem feito parte da preocupação das pessoas entenderem o comportamento humano, é por conta da incidência cada vez cruel, epidêmica, avassaladora, multiplicadora do suicídio. O crescimento dos números de suicídio não acompanha proporcionalmente o crescimento. Porque a gente pode pensar, no passado não se matavam tanto, o indivíduo não exterminava a própria vida porque a população era mais reduzida. E aí com o aumento populacional, proporcionalmente, crescendo muito a população, em proporção cresceu um pouco o número de suicídios. Mas o aumento do suicídio foi tão vertiginoso, tão avassalador, que a gente não tem uma proporção que acompanha o crescimento da população. O que faz supor que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e eu vou dizer uma coisa. Na minha área e na área de psiquiatria, os profissionais em que pese toda a ajuda que tem oferecido, e tem, tem muito serviço, tem muito acolhimento, tem tratamento, tem muita ajuda. Mas quando a gente olha para os números, a sensação que se tem é que a gente tem perdido a luta. Que a gente tem salvado alguns casos, a gente tem ajudado muito, porque senão seria pior. Mas o número é tão assustador que os profissionais da área, quando discutem o Congresso, ficam pensando em mais e mais alternativas e estratégias para reduzir esse número. Porque a sensação que tem é que a gente tem perdido a luta por conta dessa desproporcionalidade. Ora, quando se fala em suicídio, inevitavelmente quando se pensa em suicídio, suicídio até há alguns anos era um problema moral, que estava dentro da discussão de religião, discussão religiosa. Problema social, mídia, discussão de antropólogos, sociólogos, mas não era um problema que era abordado tanto em saúde mental. O suicídio sempre foi um tabu ao longo dos tempos, e mesmo na saúde mental, houve tempos em que na área de saúde mental havia abordagens de não tocar muito no suicídio, não abordar muito porque esse tema tem estereótipo, tem rótulo, dá azar, e assim ficou-se impregnado essa ideia. Então, profissionais de psiquiatria, de psicologia, não abordavam muito, a ponto de, em alguns momentos, até surgiram autores para falar assim, é melhor não abordar muito a temática, porque se a gente aborda, a tendência é estimular mais, incentiva mais. Isso está errado hoje em dia, está superada essa ideia. Se a gente não aborda, a tendência é aquele problema continuar existindo. Suicídio é um problema de saúde mental, é um problema de saúde e de saúde mental, hoje considerado, porque 90% dos casos, ou até mais, está associado a algum transtorno emocional, algum problema de saúde psíquica. Então, por isso que está atrelado hoje à saúde mental, é uma preocupação hoje das ciências de saúde mental abordar suicídio por causa disso. porque, só para a gente ter uma ideia, 2000 e... não sei se 2015, 2014, 2011, na verdade, o primeiro relatório, né? Depois houve um outro, mas, enfim, 2011, houve um relatório da Organização Mundial de Saúde, assustada com esse crescente número de suicídios, e a OMS disse assim, tem um relatório e estudiosos da instituição projetaram, projetaram para 2025, portanto, está perto, algumas afirmações como a seguinte, a que mais me chama a atenção é a seguinte, em 2011 é isso, em 2025, suicídio vai ser a primeira causa de morte do mundo, vai matar mais do que câncer, do que AIDS, do que acidente de carro, e combate em guerra, combate com arma de fogo. Já estamos em segundo lugar, suicídio já está em segundo lugar, como motivo de óbito, né? E os jovens, os jovens têm morrido, de maneira, o que mais assustou esses anos foi o crescimento em jovens, né? Isso não estava, porque normalmente as estatísticas apontavam para mulheres com 50, um pouco mais cedo, e homens depois dos 60, né? Mas os jovens têm crescido de uma forma estarrecedora, e ainda os autores tentam entender e procurar o motivo disso, a causa disso. As estatísticas são complicadas, eu não vou me ater muito a elas, porque a gente pode encontrar isso, matéria, na internet, mas algumas assustam, é importante a gente aqui socializar, só para a gente entrar um pouco mais no tema. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida, 1 milhão de pessoas por ano, 1 milhão de pessoas por ano, em média, né? No Brasil, a cada 40 minutos, alguém extermina a própria vida, e os números não param aí. Todos esses números que eu estou dando, devem ser ainda maiores, devem ser ainda maiores, porque muita população que exterminou a própria vida, que se matou a si mesmo, que cuja causa mortes é suicídio, não aparece nessas estatísticas, por quê? Porque o atestado de óbito foi dado pelo médico, porque a família encobriu, porque não acessou serviços de saúde, então não tem o cadastro dessa pessoa. Muita coisa acabou passando aí ao largo, então esse número a gente sempre supõe que é maior, do que é dado. Essa ideia de melhor não falar, suicídio é um negócio que é melhor não falar, porque senão estimula. Hoje a gente percebe o seguinte, que o indivíduo que está com a ideia, conforme fala em psicologia, a ideação suicida, ele já se sente isolado e um pouco sozinho, ele não tem normalmente disposição de falar, porque é mal visto, é rotulado, alguém que está pensando em suicídio é estereótipo, né? E se ele está com um profissional de saúde mental que nunca toca no assunto, ele acha que o profissional também critica isso e ele, como já se sente como vítima de preconceito, ele não aborda, fica com aquilo ruminando na cabeça, não compartilha, e como o profissional nunca toca no assunto, ele também não se sente em condição de tocar. Não dá esse passo. Por isso, essa ideia de que nos atendimentos psicoterapêuticos e também atendimentos voluntários, como é o caso do CVV, se aborda claramente. Você está pensando em fazer alguma coisa com você? Você já pensou em suicídio? Está pensando em suicídio? Já chegou a planejar? Qual foi o método que você planejou? Já chegou a tentar mesmo? Como foi? O que foi que aconteceu? E outras perguntas. Tem um protocolo, né? Em perguntas, inclusive, de proteção, né? Como é o caso de perguntar, por exemplo, o que fez você não se suicidar? Quais foram os motivos que fizeram você recuar diante da tentativa de suicídio? Esse é um fator de proteção. Porque aí a pessoa começa a lembrar, não, porque eu tenho um filho, não, porque eu tenho família, não, porque eu tenho uma pessoa que eu cuido, um familiar, etc. Isso é importante, significativo. Isso é fator de proteção, né? Convenhamos, né? Eu sempre digo isso. Se alguém é abordado, você já pensou em se suicidar? Já pensou em morrer? E a pessoa falar, não estava pensando não, mas agora que você está falando, me deu vontade. Não existe isso, né? Muito pelo contrário. Quando a pessoa está falando, ela se sente aliviada, alguém aborda. Mas essa questão de melhor não falar, que foi defendida até por psicólogos, psicólogos defenderam isso, não veio assim também ao acaso. A gente tem na área da psicologia, e na literatura, isso vem de 1770 alguma coisa, 1778, ou acho que é 1772, quando Goethe publicou uma obra chamada Sofrimentos do Jovem Werther, uma obra da literatura, Goethe, um dos grandes escritores da língua germânica, do alemão. E essa obra fez um sucesso extraordinário na Europa. É um romance bem comum, a beleza do romance está na forma do escritor escrever, que era um gênio. Ele escreve a respeito do Jovem Werther, e basicamente é o seguinte, ele teve uma frustração amorosa, uma decepção afetiva, e a solução, aspas, a solução que ele encontra foi se suicidar. Após o sucesso dessa obra, nos dias subsequentes da grande popularização dessa obra, na América do Norte e na Europa, dezenas, ou talvez centenas de jovens se suicidaram da mesma maneira que o Jovem Werther do livro assim escolheu. Usando o mesmo método, pegar uma pistola, atirar-se contra si mesmo. Esse fenômeno foi chamado Efeito Werther, uma espécie de suicídio por contágio, contaminação. Essa é a ideia. E aí, a partir daí, surgiu essa lenda e essa tradição de que se falar num assunto pode estimular. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, aquilo houve uma proliferação do suicídio, um contágio, aspas, por conta da ideia romantizada que foi transmitida do protagonista do livro que, diante da perda amorosa, do seu alma gêmea, depois fica a alma gemida, e aí, nessa frustração, nessa decepção, eu só posso ter ela e não posso viver sem, opta heroicamente por sem amor, eu prefiro me matar. Essa romantização do suicídio, essa coisa quase boa do suicídio, que houve uma discussão recentemente em relação à série do Netflix, 13 razões por quê, eu não assisti a série, mas alguns profissionais da área se pronunciaram que assistiram, dizendo que a série trabalhava a questão do suicídio, meio que produzindo o efeito Werther, alguns outros profissionais saíram em defesa da série, então há uma discussão aí, um contraditório aí, uma controvérsia, mas a verdade é que não é o problema de abordar o suicídio, a gente tem que abordar o suicídio, tem que abordar o tema, o problema é como eu faço isso, a questão é como eu faço isso, só para você ter uma ideia, na ponte Rio-Niterói do Rio de Janeiro, quando alguém se suicida, a depender de como é abordado pela mídia, no dia seguinte alguém se mata da mesma forma, há um contágio, por uma série de razões, uma série de razões, profissionais de saúde, quando acontece um suicídio nesses locais, já estão apostos no dia seguinte, por quê? você veja, eu muito angustiado, vivendo um drama, me sentindo às vezes invisível, e aí o suicídio de alguém é noticiado, o jornalista aponta para a pessoa, fala da vida da pessoa, como ela é uma pessoa boa, de família, uma pessoa com bons valores morais, uma pessoa do bem, que ajudava o próximo e escolheu para se suicidar, começa a enaltecer as qualidades boas da pessoa, descreve de maneira muito minuciosa, muito detalhada, o método que a pessoa utilizou para se suicidar, aquilo gera uma sensação em mim de que eu sou tão ignorado que eu posso entrar para a história e posso agora ser conhecido e ter visibilidade com aquilo que eu já acalento, é claro, já tenho uma tendência, já tenho uma ideação, aquilo gera uma espécie de incentivo em mim. Então, a mídia hoje, os jornalistas são muito orientados até pela Organização Mundial de Saúde para abordar o tema de maneira muito delicada, mas ao mesmo tempo, e um amigo meu da área diz, como é um tema tão delicado, tem jornalista que prefere não abordar, porque se abordar esse assunto, suicídio é melhor não abordar, depois acaba dando ruim para a gente e dá azar esse estereótipo. Então, a verdade é que há uma tendência de não abordar o assunto, de excluir esse assunto e não é um bom caminho, não é um bom caminho. Por outro lado, abordando o assunto de maneira assim, falando do método, de como a pessoa se matou, esmiuçando muitos detalhes, dando caráter sensacionalista, falando demais da pessoa especificamente, colocando ela muito em evidência, o que é que acontece? Acontece o que a gente tem visto. Aí a gente fica assim, veja como a coisa é delicada, qualquer outro problema de saúde, diabetes, hipertensão, cardiopatia, você tem campanhas de esclarecimento e ao longo dos anos tem reduzido. A pessoa se cuida, a pessoa muda o estilo de vida. No caso do suicídio, a depender das campanhas, o número tem aumentado. Então, isso gera muita confusão e muita perturbação em quem tenta abordar o assunto. Mas como a gente está dizendo aqui, a questão não é não abordar, a questão é como é que eu faço isso. Como é que eu faço isso? E a verdade é que há situações que não dá para não abordar. Não dá para não abordar. Uma pessoa famosa se suicida. Não vai abordar a morte da pessoa, uma pessoa conhecida. Vai fazer de conta que ela não morreu. Uma pessoa super conhecida, uma celebridade. Aliás, o efeito verte aconteceu com Marilyn Monroe. Não sei se vocês sabem, a imprensa noticiou que ela tinha se suicidado tomando barbitúricos. E o termo barbitúrico vem de alguma classe de medicações, barbitol, barbital, pentobarbital, que são soníferos que eram utilizados muito no passado e que a alta dose gerava asfixia e a morte dormindo. A mídia noticiou que ela tinha morrido dessa forma e houve uma coletânea de suicídios na América do Norte após isso. Porque ela era uma pessoa conhecida, etc. Por conta disso. Hoje em dia, inclusive, os ansiolíticos atuais que são utilizados não causam efeito justamente como fator de proteção. Essas medicações caíram um pouco em desuso. Os clonazepam, alprazolam, bromazepam, estou falando de substâncias, eu sei que tem os nomes comerciais para não fazer propaganda no laboratório, mas de azepam, essas substâncias que são usadas hoje como ansiolíticos não causam essa morte por asfixia como causava. Às vezes, há uma intoxicação por excesso, mas não daquela forma como acontecia no ano passado. Mas, aí, por exemplo, desencarnou, como desencarnou em 2015, 2014, o Robin Williams, ator famoso, que se suicidou. Como é que tem que noticiar isso? Tem que noticiar. Mas aí, o cuidado de noticiar, sem enfatizar o como ele se suicidou, o método, etc. É uma pessoa super admirada. Então, esse cuidado é importante ter. Bom, quando a gente fala em suicídio em jovens, a gente pensa o seguinte, a gente tem, na juventude, uma série de características que deixam o jovem mais desprotegido, mais vulnerável. Primeiro, o jovem é mais impulsivo, porque está em formação mesmo, o adolescente é mais impulsivo. É impulsivo em todas as coisas, e, portanto, quando tem o impulso de autodestruição, também é mais irrefletido. Tem poucos vínculos, quando eu falo poucos vínculos aqui, tem uma especialista na área de direito penal que costuma dizer o seguinte, os crimes mais adiundos que são cometidos, aqueles crimes com requinte de crueldade, que a pessoa não dá um tiro na cabeça, não dá vários, ou que decapita a pessoa, que esquarteja, esses crimes muito fortes, normalmente, é cometido por jovens, que não tem uma formação, não está com a formação completa ainda, tem poucos vínculos, laços, então age de maneira mais irrefletida, e mais, assim, passional. O jovem, às vezes, não constituiu família ainda, não tem laços significativos, não tem responsabilidades grandes, não tem, às vezes, uma carreira já estabelecida, então tem mais fragilizado. Se existe isso no homicídio, existe isso também no suicídio, ele tem poucos laços, daí, no caso do jovem, o impulso. A gente sabe, por exemplo, que em adolescente, de maneira geral, o desempenho escolar é um dos motivos preponderantes, por isso que esse mês de outubro, novembro, por exemplo, são meses que, às vezes, jovens cometem ou tentam suicídio, porque nesse período aí já sabe se vai para recuperação, se perdeu de ano, se já está mal nas provas. Relacionamento amoroso que não dá certo, às vezes acontece muito, né? Eu estou falando de fatores preponderantes, porque a gente vai ver que hoje existe uma área da psiquiatria, é um subproduto da psiquiatria chamado suicidologia, que chique, né? Eu sou suicidólogo, né? Suicidologia, os suicidólogos que tentam entender em profundidade o suicídio dizem o seguinte, que não há um fator só para o suicídio. Ah, o indivíduo se suicidou porque rompeu com a namorada. Se fosse um fator só, todo mundo que rompesse com a namorada ia se matar. Quanta gente, quantas pessoas frequentemente têm um rompimento afetivo. Aquele rompimento amoroso pode ter sido o fator preponderante, o gatilho. Mas tem outras características, outras condições, às vezes, de história de vida, de formação infantil, familiar, de crenças, de aspectos psíquicos atuais, como é que a pessoa estava em termos de humor. E aquilo foi só o gatilho. Só não. Foi o gatilho. Os jovens, em relação a conflitos sexuais, e quando eu falo conflitos sexuais, eu estou dizendo de timidez, inibição, dificuldade de lidar com a sexualidade própria e alheia, dificuldade, às vezes, de assumir a sua identidade sexual, seja hétero, seja homo, que, às vezes, o sujeito vive, em função também de fatores sociais, de preconceito, etc. Isso pode ser motivo para suicídio. Bullying, hoje o cyberbullying, que é o bullying pela internet, algumas blogueiras aí, em alguns momentos, chocam o país optando por suicídio, por conta dos haters e assim por diante. E em crianças, é algo assustador quando a gente vê criança de 7, 8 anos se suicidando, como em alguns casos tem aparecido aí, recentemente. Como é que uma criança, por mais difícil que seja a vida da criança, na cabeça de um menino, de uma menina de 6, 7 anos, tudo é lúdico ainda, né? Então, isso assusta bastante. A gente sabe que o abuso sexual na infância é um dos fatores muito fortes que pode gerar o suicídio em crianças, né? Ambiente hostil muito forte na família. O suicídio, a gente sabe que tem essa questão do laço, né? Durkheim, um dos pais da sociologia moderna, tem uma obra sobre suicídio que ele aborda essa questão, ele vai dizer que quanto menos laços, mais possibilidade do suicídio. E o suicídio, justamente, é cortar o último laço, né? Daí não adianta esse discurso de falta a Deus no seu coração, né? Ele não quer saber de Deus, ele já se acha punido, se ele acredita em Deus, ele já se acha punido por Deus. Ou se não, ele quer romper justamente esses laços, o laço da religiosidade, se for o caso, o laço com família, etc. Não adianta isso. Você tem tudo na vida, por que você está pensando nisso? Esses discursos fazem mais mal do que bem, embora seja difícil para alguém próximo ver alguém mal e não querer dar um conselho dessa natureza, mas que redunda quase sempre em fracasso. Porque a gente tem dificuldade de lidar com esse sofrimento, de escutar de uma maneira amorosa. A gente tem muita dificuldade, a gente quer dar uma solução e às vezes não tem solução. Quando eu falo solução, não tem solução no sentido de uma receita pronta. Então, no caso da obra de Durkheim, ele fala sobre o suicídio como uma espécie de rompimento do último laço. E aí, quando a gente pensa no jovem, o jovem, como tem menos laços simbólicos, tem isso. O suicídio para Durkheim tem fatores egóicos, fatores sociais e fatores de crises coletivas, no caso de uma ditadura, de um totalitarismo, de uma nação. Mas sempre há fatores psíquicos, sempre há fatores mentais para a ocorrência do suicídio. Alguns psicanalistas costumam dizer que o suicídio é o sujeito se tornar o objeto. Porque quando eu mato alguém, eu sou sujeito de uma ação e aquele que eu assassinei, que eu tirei a vida, é o objeto da minha ação. No suicídio, eu saio da condição de sujeito e me coloco como objeto. Eu sou vítima de mim mesmo, eu sou objeto de mim mesmo. E uma das coisas que é mais discutida hoje na área, inclusive tem um autor brasileiro muito bom, muito bom, Neuri Bottega, que ele fala muito isso, tem fatores internacionais também, mas aqui no Brasil tem, o professor Neuri Bottega, não sei se ele é da Unicamp, ou da USP, não sei, ele é muito referendado, e ele defende a ideia de que no suicídio há um espectro de ideação, ou seja, o suicida quando comete o extermínio da própria vida, ele não comete de um momento para o outro. Aquilo já vinha sendo processado em uma evolução de um quadro interior que não foi percebido. E ele diz que o espectro mais leve, mais brando é o espectro suave de ideação, que quase todos nós já vivemos isso, que é, por exemplo, você está cheio de problema, está com a cabeça cheia, está com a cabeça pesada, já não está suportando mais algumas coisas e você fica pensando ou até verbaliza, eu queria sumir, eu queria sumir, se eu pudesse, eu dormia e não acordava mais, eu dormia uma semana, se eu pudesse, eu pegava o carro e sumia, desaparecia. Para esses autores, essas ideias e essas verbalizações fazem parte do espectro do suicídio, mas é ocorrência branda, qualquer um de nós pode passar por isso, verbalizar e ficar aí. O problema é quando isso evolui, quando não se mantém isso, quando se torna mais constante, recorrente e começa a evoluir, então, do eu quero sumir, começa, eu quero morrer, eu quero isso, não, eu não quero me matar não, mas se Deus me levasse, se Deus me levasse, se a vida me levasse, se acontecesse alguma coisa, eu já evoluí para um quadro. E nesses quadros aí, às vezes, eu me coloco em risco, inconscientemente, me coloco em risco de maneira que, de repente, se o carro me pegar, de repente, se eu cair de algum lugar, eu já estou evoluindo para a ideia, até chegar na ideia consistente de suicídio. Na ideia final, eu já não verbalizo mais, porque eu já estou decidido. Toda vez que o sujeito está verbalizando, é porque no fundo há um pedido de socorro. a gente fala em psicologia que o falar substitui o fazer. Então, essa é a ideia, está querendo chamar atenção, porque quem se mata mesmo, não fica falando, faz, que é essas expressões populares. Na verdade, depende do que você chama chamar atenção. Se chamar atenção é no sentido de estar fingindo, não. Porque quem está falando é porque está pensando. Mas se quer chamar atenção porque está pedindo ajuda, inconscientemente, a pessoa está pedindo ajuda. Porque quando eu falo, no fundo, tem uma parte de mim que não quer cometer isso. E tem uma outra parte que está namorando, alimentando a ideia. Então, é um tema, portanto, que tem essa evolução. No nível final, a pessoa já faz alguns rituais de fechar os laços. Quais? Se tem Facebook, Instagram, fecha a conta. Ou se não fecha a conta, deixa uma mensagem de adeus que ninguém entende direito. E só depois, olha aqui a mensagem que deixou, a última mensagem no Facebook, no Instagram. escreve uma carta, a famosa carta que o suicídio às vezes deixa para familiares, para afetos, etc., isentando da culpa ou culpando alguém. E se isola, não quer falar, não quer conversar, não quer dialogar. Nessa fase final, é mais difícil de a gente salvar a pessoa. monoideia, com a ideia fixa, com o pensamento repetitivo, obsessivo, como se diz em psicologia. E aí a gente pode pensar aqui que nessa evolução a gente pode tentar antecipar as coisas, porque normalmente, minha gente, normalmente, em 90% dos casos, o número não é meu, é da OMS, em 90% dos casos, o sujeito dá sinais. Ele dá sinais. de que ele não está bem. Nós não percebemos porque não temos formação, não é um discurso para culpabilizar ninguém, a gente não tem formação, ou o corre-corre da vida não nos faz perceber, às vezes a gente não tem tempo para parar para escutar ou para conversar, para dizer, vem cá, eu estou sentindo que você não está bem, você quer conversar sobre o assunto? Você quer dizer o que está acontecendo, passando? Você alterou, você não está no seu funcionamento normal. Mas a pessoa se sente aliviada, com isso. A gente não tem esse hábito, por conta do corre-corre-meiro, dessa escuta amorosa. A escuta é assim, passou cinco minutos, tem um monte de coisa para fazer, tem que olhar o WhatsApp, e-mail para responder. Peraí, já sei, interrompe a pessoa, já sei. Eu tenho uma solução para o seu caso, vá para o terreiro ali, tome um banho de urucundi, pata de coelho, bote uma ruda atrás da orelha, faça alguma coisa. Essas receitas em que pese a brincadeira, são receitas que deixam o paciente mais deprimido. Quase sempre o suicídio está associado, portanto, à depressão. Quando a gente fala saúde mental, a gente está falando de depressão, principalmente depressão e alterações de humor, bipolaridade em alguns casos, mas sobretudo depressão. Depressão, por incrível que pareça, a depressão mata mais do que os quadros psicóticos. O paciente, às vezes, psicótico e esquizofrênico, nem sempre tem um impulso suicida. A depressão mata mais. E daí, os cuidados que a gente deve ter, daí a instituição, CVV, por exemplo, é uma instituição bastante elogiada por toda a comunidade científica, em que pese não seja uma instituição científica, seja de voluntários, o CVV foi montado na década de 60, 70, por idealistas, por pessoas que tinham problemas na família por causa de suicídio, montaram idealizando uma instituição que não tem viés político e religioso. O indivíduo que liga para o CVV, é centro de valorização da vida, é a pessoa que vai dizer quanto tempo vai passar no telefone, não é o atendente, o atendente fica ouvindo, ele é treinado, ele é capacitado para ouvir, para escutar. Então, em vez do... do voluntário do CVV dizer assim, o pessoal liga e diz assim, eu estou pensando em me suicidar e liguei porque eu sei que vocês tratam do assunto e eu quero que vocês me convençam que eu não devo me matar. O profissional do CVV nunca vai falar, não se mate, por favor, não se mate, não faça isso. Veja o lado bom na vida, veja quanta coisa de bom na vida você tem, isso deixa a pessoa pior, porque a pessoa começa a pensar que realmente ela tem um monte de coisa boa na vida e ainda assim está pensando em se matar, se sente pior. Possivelmente, o profissional do CVV não vai falar isso, vai falar, eu estou sentindo e estou percebendo que você está com um problema, está com algum sofrimento, está passando por uma situação difícil, você quer falar sobre o assunto? Quer conversar sobre o assunto? É a primeira abordagem normalmente. E à medida que a pessoa fala, a própria pessoa vai de alguma forma ouvindo a sua própria fala, eles não são necessariamente formados em psicologia, não tem formação, por isso evitam fazer intervenções, mas a escuta amorosa desses voluntários tem salvado centenas ou milhares de vidas. Então, a gente precisa, portanto, pensar nessa abordagem adequada, pensar que no suicídio não há um único fator, é importante a gente pensar nisso, e aí eu vou entrar até numa questão curiosa aqui da área de vocês, por incrível que pareça, em alguns locais do mundo se tem feito ajustes de projetos, projetos de shopping, projetos de construção civil mesmo, de pontes, para dificultar e a pessoa ter tempo de recuar. No exterior, já se faz isso há muito tempo, aquelas pontes famosas, quando a pessoa chega é tanta dificuldade para romper a ponte para se jogar que a pessoa não estou com preguiça, não estou com vontade não, não é hoje não, amanhã eu faço, amanhã eu tento. E nessa dificuldade, às vezes a pessoa repensa e não faz. Então, vocês veem, ajuste num projeto ali de construção civil, num projeto ali, eu não sei os termos de vocês aí de engenharia, mas, enfim, então, tem-se feito isso, Japão tem feito muito isso, Japão tem abordado o assunto, inclusive, nas escolas com crianças, do sentir tristeza e querer morrer, etc., sem falar no termo suicídio, é muito interessante isso, e a gente tem, portanto, essas estratégias, essas estratégias para dificultar, digamos assim, e para salvar, porque, na verdade, quase sempre o sujeito que está na execução do suicídio, ele não está raciocinando bem, ele não está raciocinando direito, ele não está raciocinando, na verdade, ele está afetado por algo que é de natureza mais emocional, mais irracional, quase sempre quando ele para para pensar, daí quando ele para, se ele pensa em alguma coisa significativa que ele atribui valor na vida, ele recua. Às vezes, são coisas tão pequenas tem relatos de pessoas que estava para se jogar de um local, passou um carro com aquela música do Hal Seixas, tente outra vez, tente outra vez, etc, a pessoa recuou por causa daquilo, ouviu a música, achou que era um sinal e deu para trás. Então, às vezes, é um fator assim, por isso que tudo, tudo é bem-vindo nesse sentido, tudo é bem-vindo nesse sentido, e alguns casos bem raros que é mais difícil de salvar por conta de ser, aí sim, ser quadros, por exemplo, de uma alienação completa, de um rompimento com o real, a pessoa nem tem noção que está se suicidando porque está na alucinação, no delírio, aí dá das psicoses graves, mas a grande maioria não é isso. E aí eu faço uma reflexão também em relação às redes sociais, pegue as celebridades, todas as celebridades, eu citei aqui Rob Williams, mas pegue outras que se suicidaram e veja a rede social delas recente. Era uma maravilha, ninguém suporia, ninguém pensaria que essa pessoa que tem uma vida maravilhosa nas redes sociais podia se suicidar. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, como as redes sociais têm algo de fake, tem algo de artificial que não traduz a realidade da vida de cada um. Bom, o que a gente sabe é que suicídio e depressão têm que ser tratado de maneira multifatorial, têm que ser tratado em alguns casos com farmacologia, há casos específicos que é importante a gente entrar com medicação e eu vou dizer uma coisa, às vezes a medicação é muito mal vista, muito mal vista no cenário da nossa cultura, principalmente cultura latina e cultura brasileira, mas a medicação também salva, eu não sou da área de psiquiatria, minha área é psicologia, não tenho nenhum interesse pessoal em defender medicação, mas eu vejo isso porque às vezes há brigas, não sei se você sabe, há brigas entre psicólogo e psiquiatra, psicólogo que quer convencer o paciente para deixar de tomar remédio e psiquiatra que quer convencer o paciente a sair do tratamento. Do ponto de vista do consenso da comunidade científica, isso é ignorância, isso é um erro, um erro, quanto mais fator de proteção melhor e a medicação, embora haja alguns casos, alguns casos que pode ter uma resposta terapêutica sem medicação, a pessoa está deprimida de maneira moderada ou leve e a pessoa consegue sair do sofrimento emocional sem precisar de farmacologia, não podemos negar que em alguns momentos a farmacologia entra de maneira muito positiva, algumas pessoas, mas Flávio, às vezes eu tomo remédio e não me sinto bem, passo aí os primeiros dias sem uma melhora, os antidepressivos principalmente não tem uma melhora imediata, você toma a medicação, você passa aí 14 dias tomando a medicação sem melhora, tem que ter um pouco de paciência, a psiquiatria é uma ciência experimental, é uma ciência que você toma a medicação e vai testando com o seu organismo, às vezes você toma a medicação que tem efeito colateral, tem efeito rebote inclusive, aí volta ao psiquiatra para ver ajustar a medicação, não, não é essa, o seu organismo não está respondendo bem, tem que trocar de medicação, há uma certa dose de paciência, há que se ter uma certa dose de paciência até encontrar uma medicação compatível porque é empírica mesmo, não tem na psiquiatria algo laboratorial, você faz o exame de sangue, não, seu remédio melhor é aquele, não tem, então é por teste, por tentativas mesmo, mas depois desse período inicial quando se ajusta a medicação e depois se ajusta a dosagem, às vezes a dosagem está baixa, começa a aumentar, ajusta, a pessoa se sente melhor, vai resolver os grandes problemas da sua vida interior ou não, porque a medicação não vai resolver o conflito que eu tenho, o conflito que eu tenho na família, o conflito que eu tenho comigo mesmo, a minha baixa autoestima, a medicação não vai resolver, mas a medicação me dá uma uma proteção maior para lidar com isso, a medicação é uma espécie de porta de vidro onde eu continuo vendo o problema, mas agora eu estou protegido por uma porta de vidro, a medicação é algo assim, alivia um pouco mais aquela dor maior para eu poder até raciocinar, pensar sobre ela e tratá-la, esse é o projeto da medicação, mas tem medicação e cada vez mais atualmente medicações que, por incrível que pareça, tem efeito em reduzir o impulso suicida, o lítio já é famoso, a medicação, o carbolítio, que já é usado muito para transtorno bipolar, é impressionante como o lítio tem um efeito positivo no sentido de tirar um pouco a ideação suicida, ajudar na diminuição da ideação suicida, o paciente pode até continuar pensando em suicídio, mas não com aquela vontade grande, com aquele desejo de ficar menos a tentação, mas, além da farmacologia, é necessário pensar em algum tipo de terapia, eu não estou falando necessariamente de uma terapia na minha área, pode ser algum tipo de terapia, terapia alternativa, algum tipo de terapia holística, terapia esotérica, às vezes, há instituições religiosas que há grupos terapêuticos, grupos de crescimento, grupos de desenvolvimento pessoal, que aquilo também funciona para algumas pessoas como terapia, terapia de grupo, constelação familiar, essas terapias em grupo para algumas pessoas, ou a psicoterapia convencionalmente, a psicanálise, algum tipo de terapia que haja escuta, que envolva escuta, que envolva alguma terapia pela palavra, é um fator de proteção, é um fator de proteção, é ocupação, algum tipo de ocupação terapêutica, algum tipo de ocupação que gere prazer no sujeito, isso é interessante pensar, e os estudos apontam que algum tipo de religiosidade ajuda, não é que a pessoa que não é religiosa vá necessariamente se suicidar, e não é que o religioso não possa se suicidar, ninguém está livre, mas o que os artigos apontam, é que a experiência aponta que a pessoa que tem alguma religiosidade assim significativa, às vezes produz mais saúde, às vezes tem mais fatores de proteção, a ideia de acreditar em algo maior, em alguma coisa metafísica, alguma coisa transcendente, faz a pessoa se segurar mais ou dar sentido, porque se a vida não tem sentido próprio, a gente não pode negar que a religião ajuda os sujeitos a encontrar esse sentido próprio, para a existência, para a própria existência. Então a gente tem esse sentido que tudo isso, tudo isso que eu estou falando aqui, garante totalmente salvar todo mundo? Não, não garante. Mas todas essas informações, e eu queria destacar uma coisa também importante que eu esqueci de falar, se o suicídio de alguém deve ser abordado com cuidado, deve ser abordado, mas com cuidado, a prevenção ao suicídio deve ser abordado sem cuidado. Falar sobre prevenção deve ser sempre falado, porque isso, o refletir sobre isso ajuda muito, a gente está mais atento, a gente mesmo, ao próximo, a familiares que têm esse fator de risco, e por fim, por fim, pensar o seguinte, com tudo isso, a gente pensa que saúde mental, como é algo complicado, como é algo que não tem consenso, eu poderia dizer para vocês o seguinte, saúde mental é um negócio que não dá para você pensar em saúde mental como você pensa na lógica da medicina biológica, não dá para você pensar em saúde mental como exame que você faz, pronto, não deu nada, está bem, ufa, estou salvo, não dá para você pensar em saúde mental como estou tomando a medicação, está ajustado e está bom, saúde mental é uma planta que você rega, e se você cuida da planta diariamente, imagina dos sentimentos, saúde mental é algo que você está checando, você está revendo o tempo todo, em leitura, em reflexão, em cultura, em relacionamentos interpessoais, em algo que produza bem-estar e satisfação para você, saúde mental, portanto, é alguma coisa que diz respeito ao autoconhecimento também, e autoconhecimento não é você fazer uma lista dos defeitos e das virtudes, autoconhecimento é você conseguir conviver consigo mesmo, é você conseguir estar consigo, que é algo difícil na sociedade atual, porque a gente está aqui ao mesmo tempo a gente está conectado com isso, ao mesmo tempo a gente está vendo um monte de coisa, a gente está quase sendo um smartphone multitarefa, e psiquicamente isso não é saudável, a gente não é programado para ser multitarefa 24 horas, a gente pode até ser multitarefa em algum tempo, em algum período, mas sempre a gente vai adoecer, se a gente ficar multitarefa o tempo todo a gente não vai aguentar, uma hora a gente vai entrar em colapso, então, eu acho que tem isso, a gente precisa cuidar disso, e eu acho que eu estou às ordens, se alguém quiser contribuir, quiser acrescentar, quiser perguntar alguma coisa, eu acho que eu gostaria de concluir falando isso, que é algo que a gente parabeniza, porque eu acho que é uma iniciativa muito boa, eu sei que é um horário meio ingrato, mas é uma iniciativa muito boa, a gente está abordando esse assunto, porque atualmente ninguém escapa, a gente tem, quase todas as famílias tem um membro que se suicidou, que está com risco de suicídio, quase sempre a gente tem, a tendência é aumentar, a prospecção é essa, é aumentar nos próximos anos, e a gente tem que estar atento para isso, e atento também para a nossa saúde emocional, quando a coisa não estiver muito bem, quando a gente não estiver mais dando conta da gente, a gente pensar como resolver isso. isso tudo, professor, é relacionado à tecnologia também, agora, pois é, como é teu nome? Lindomar, pois é, Lindomar, os profissionais da área costumam suspeitar disso, de que a tecnologia que é uma coisa muito bem-vinda, que tem ajudado tanto a nossa comunicação, que tem feito tanto bem a gente, porque a possibilidade que a gente tem de fazer trabalho em casa, às vezes, por conta da tecnologia, de se comunicar tão facilmente, tão instantaneamente, tão rapidamente, como tudo isso é algo bom e positivo, mas como a gente não tem sabido usar direito, como a gente não tem sabido utilizar direito, isso tem afetado as nossas relações. Uma coisa interessantíssima, Lindomar, é que a gente nunca se comunicou tanto e nunca houve tanta solidão. A gente está super conectado, um instrumento de comunicação que facilita tanta gente que eu vejo, poxa, com as redes sociais eu consigo comunicar com minha família que está distante de mim, que eu estou, sei lá, fazendo mestrado ou estou fazendo um curso em outro lugar e a gente consegue fazer comunicação de vídeo, consegue interagir, mas de maneira geral o que a gente tem observado é que as redes sociais têm ajudado a reforçar algo que já existe em nós, o narcisismo, mas a sensação de você ter algo nas mãos que se você não gosta de uma postagem você bloqueia. Se você tem um amigo que você não quer mais ser amigo você desfaz amizade. Se você não quer receber mais a mensagem da pessoa você anula a pessoa tira a pessoa do contato ou bloqueia a pessoa. Isso gera uma sensação de poder de que você pode simplesmente limar as pessoas dos seus contatos mas na vida presencial não tem isso. No contato por exemplo eu não posso aqui com você se alguém fala alguma coisa que eu não gosto ou não concordo eu não vou bloquear vocês aqui. Não dá pra bloquear. Convivência presencial é também existe também tolerar é que são aqueles amigos que eu posso lidar com eles se eu precisar se eu tiver numa penúria financeira numa dificuldade econômica num drama de família eu posso procurar esses 500 amigos pra desabafar? O que é que tem se suspeitado que as redes sociais têm gerado o narcisismo maior essa sensação de que eu tô controlando tudo que eu sou uma celebridade que eu tenho importância mundial a ponto de influenciar o mundo com as minhas redes sociais que eu crio quase uma narrativa minha às vezes você até conversa mais no aplicativo de namoro do que no bar que tá um som alto que você não consegue nem conversar já se agarra o problema é quando eu uso o aplicativo de namoro de uma forma em que eu nem me menciono direito e eu também crio algo que é uma alternativa pra minha vida eu tenho uma vida e eu crio uma vida que eu imagino que eu seja então isso gera uma sensação de uma vida descartável isso gera uma experiência de falta de tolerância às frustrações porque eu só vejo ela no perfil do namoro eu clico no perfil que eu gosto a pessoa clica em mim também a gente já se relaciona ali já dá um negócio eu nem me lembro o nome que já me falaram é isso aí e aí pronto a gente se encontra quer dizer só que essa química virtual ela 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 simplesmente elimina a possibilidade de eu estar chegando em alguém e o risco de eu ser recusado de alguém não me querer que isso faz parte também para desenvolver um pouco da minha tolerância à frustração o que é que acontece quando eu me frustro aí eu me mato aí eu mato o outro aí o feminicídio que está por aí por conta dessa baixa tolerância à frustração então a sua pergunta é muito válida é muito boa pergunta inclusive complexa eu só dei uma pincelada aqui geral mas sim eu acho que sim que tem contribuído do que casamentos teve esse choque também sim sem dúvida muito muito não conseguiram assimilar sim muito eu queria fazer uma pergunta sobre o professor em sala de aula que a gente o professor tem as suas demandas internas dentro do curso de engenharia que nós fomos ensaiados na nossa formação a pensar de uma forma exata e isso ainda hoje se estabelece nos cursos de graduação os prazos são muito corridos e a gente lida com sujeitos que tem as suas singularidades e que nem sempre a gente tem essa abertura até por parte mesmo de um estilo próprio e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o comportamento do professor nessa parte da escuta como que o professor pode ser sensível o suficiente para perceber as entrevistas do aluno mas continuar com as características que o professor tem que ter da disciplina de cumprir aquela emenda enfim perfeito o professor o professor de um modo geral e existem existem produções e análises sobre isso é uma das categorias profissionais que mais adoece inclusive em termos de saúde professor lida com pessoas toda profissão que lida muito com a atenção e com o outro são profissões mais estressantes exigem muito no caso no caso do professor tem uma demanda imensa essa singularidade essas características de cada um e ele é um só e ele é um só sempre então uma turma se passa vem outra da turma que chega tem as suas características e é interessante porque o professor ao longo dos anos ele vai entrando em outras fases da vida dele e os alunos genericamente tem aquela faculdade claro que em faculdade por exemplo tem ainda diferença aí de faixa etária principalmente do ensino público e educação infantil inclusive em minha atividade profissional recebido muitos professores com síndrome do pânico com estresse pós-traumático com burnout com depressão do ensino público e privado mas muito do ensino público surdez a fala e aí o comprometimento da audição etc e é algo muito realmente muito delicado não há um caminho assim fácil para isso é um exercício de habilidade que não é uma habilidade teórica é uma habilidade que não é uma habilidade que se aprende nos livros é uma habilidade que o professor ao longo dos anos vai tendo porque de um lado ele precisa cuidar desse acolhimento com o outro esse contato com o outro por outro lado ele tem um limite ele não pode lidar com assim há um enquadre ele não pode dizer não o ritmo do outro é entregar o trabalho depois das férias não tem ele tem uma grade curricular ele tem um programa para cumprir ele tem prazos não dá para flexibilizar demais e também não dá para ser inflexível também de maneira absoluta o enquadre a disciplina é importante é importante então o professor se vê no dilema que não é solucionável assim com poucas palavras é uma coisa que ele tem que ir lidando inclusive com cada talvez com cada sala de aula com cada com cada com cada clima com cada clima que ele visualiza que ele percebe então não é simples não é simples mas eu acho que o professor ele a atenção maior dele claro que ele não vai poder lidar com todas as demandas emocionais a atenção maior dele ele está preocupado com a qualidade do conteúdo ele precisa estar preocupado com isso por incrível que pareça o professor ele pode ser empático mas ele não pode ficar preocupado em ter empatia a ponto de ser querido pelos alunos e sacrificar o conteúdo porque tem muito professor fazendo isso com medo dos alunos então quer ser o querido dos alunos e às vezes prejudica a própria o próprio conteúdo para ficar bem na fita para ficar bem para o aluno não se queixar com a direção com o reitor sei lá com quem for acho que o professor não deve ser preocupado em ser querido nesse sentido o professor deve ser preocupado em em deixar alguma marca e que aquilo vai ser levado não precisa ser na agressividade é claro não precisa ser numa relação de impessoalidade pode ser numa relação empática numa relação carinhosa numa relação amável vai ter que estabelecer se o professor está com um aluno que permite esse contato empático e amoroso dentro do respeito já tem um outro aluno que é mais invasivo que o professor tem que dar o limite o professor lida com a responsabilidade muito grande nas mãos porque na relação discente docente o professor é que é o responsável se acontece qualquer coisa é ele que é responsabilizado então isso acaba recaindo nos ombros dele então esse cuidado eu acho que 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 iniciativas como essa patrícia ajudam porque o professor não é obrigado a ter uma formação principalmente engenharia ajuda a gente está mais atento a gente está mais familiarizado com conteúdo mais sensível mas não é algo que se resolva facilmente é algo que precisa ser sentido o tempo todo em cada sala de aula o professor notar por exemplo uma demanda emocional ele pode de repente acolher um aluno pedir para encaminhar sugerir encaminhar porque aí claro extrapola a atividade dele da prática profissional dele mas eu acho que aí a sensibilidade do educador de perceber que há uma demanda que não é uma demanda dele como engenheiro por exemplo mas que ele pode de repente ser sensível a ela aquilo pode fazer a diferença na vida dela então é um tema inesgotável é um tema riquíssimo e olha que eu fiz um recorte aqui de suicídio e um recorte bem pouco de saúde mental não aprofundar em depressão em um transtorno específico tem muita coisa se a gente for aprofundar em cada área sobre suicídio tem muita coisa a ser falado tem métodos suicidas que sugerem que a pessoa até o método sugere que a pessoa tenha uma intenção maior ou menor corta pulso ingerir medicamento sugere uma intenção mais branda do que dar um tiro na cabeça ou na cara mulher nunca dá tiro na cara mulher nunca desfigura o rosto com raríssimas exceções é claro ou por exemplo se enforcar que sugere uma alta intencionalidade o enforcamento a gente sempre diz é uma alta intencionalidade não salva porque ele quebra o pescoço a pessoa não fica asfixiada o peso do próprio corpo daí é muito comum os enforcamentos então até o método que a pessoa escolheu sugere e dá a pista sobre como ela está o grau de intenção mais brando mais severo a gente não se atém muito ao método justamente por conta do efeito verta esqueci até de falar há um efeito chamado efeito papageno que é um efeito mais recente estudado que é o oposto do efeito verta é a ópera a flauta mágica de Mozart que há um personagem lá que ele é salvo em função de uma abordagem que alguém faz um acolhimento que se faz a ele que tem a ver com isso então por exemplo já voltando ao questão que ele falou se as nossas relações sociais e interpessoais estão mais empobrecidas e as pessoas se sentem mais sozinhas na ideia são suicidas as pessoas estão mais frágeis tem poucos mecanismos de proteção do que a pessoa ó você está sentindo tudo isso mas estamos juntos estamos juntos conte comigo eu não tenho um poder mágico de tirar sua dor de maneira repentina mas o que você puder contar comigo o que você puder ter em mim um apoio um suporte para pelo menos aliviar essa dor para pelo menos você souber passar essa angústia e ter a noção que o suicídio é um ato de desespero o indivíduo normalmente deprimido que se suicida ele comete o suicídio num surto num momento de desespero porque ele pode estar deprimido mas a ideia do suicídio não fica forte até o momento do surto ele vai namorando a ideia vai namorando a ideia vai agasalhando a ideia mais então isso é algo para se pensar portanto pode se salvar muita gente nesse sentido e pensar sim já se fez muito juízo de valor do suicídio o suicídio é um ato de coragem coragem de tirar a própria vida um ato de covardia hoje a gente fala que o suicídio é sinal de um sofrimento muito grande e no ato suicida como a pessoa não está pensando muito bem é uma atitude que é de de pouco de pouca compreensão do efeito que o suicídio vai ter na vida de outras pessoas ou seja aquelas pessoas que eu mais considero aquelas pessoas que em sã consciência eu penso assim eu 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 penso em me matar mas quando eu penso em fulano ou fulana quando eu penso no meu filho pequeno quando eu penso em beltrana minha esposa meu marido quando eu penso em minha mãe meu pai a ideia de suicídio some da minha cabeça eu nunca por eles eu nunca cometeria no momento do desespero a pessoa não pensa nisso a gente chama isso de algo algo do ego algo do egóico a pessoa não porque muita gente diz assim eu até desejo morrer mas eu fico pensando como é que vai ser a vida deles depois de eu me for nunca mais vai ser a mesma e de fato quando a gente vê em algumas histórias familiares a gente vê a pessoa que se suicida e os pais principalmente quando é jovem é pai e mãe nunca mais são os mesmos nunca mais tem aquele mesmo sorriso nunca mais tem aquela mesma tem aquela mesma alegria então esses fatores de proteção esses fatores de proteção de sair um pouco de si pense como é que fica os outros se não por você porque você não vê razão de viver como é que ficarão aqueles eu me lembro de uma paciente que eu atendi ela era bem jovem tinha uma ideia de ação suicida muito contundente e ela dizia ela era da área de medicina ela dizia quando eu tiver condição eu vou fazer esterectomia porque eu não quero ser mãe para ter um laço porque se eu for mãe e tiver um laço mais um laço nesse mundo isso vai me impedir mais de cometer suicídio a única coisa que me segura hoje é minha mãe quando ela morrer eu não tenho dúvida que eu vou caminhar para o suicídio esse era o relato dela inicialmente então tem casos assim tem casos de pacto de morte tem casos em que quando você morrer você especificamente uma pessoa significativa vamos combinar aqui que eu me mato também existe esses pactos a boa notícia é que essa paciente está bem está bem ainda está em tratamento mas está bem está bem está já assim concluindo o tratamento dela mas então veja que não é um assunto fácil saúde mental nunca tem não é uma não é ciência natural não é uma coisa não é não é cálculo não é não é laboratorial como eu falei não é uma coisa de causa e efeito exato 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 os nossos conceitos né Linomar nos nossos preconceitos as cobranças sobre nós por exemplo quer ver uma coisa início da vida adulta é a fase mais complicada em termos de saúde mental por quê porque quem é que falava eu acho que era Isami Tiba que falava que o início da vida adulta é um parto social né um parto biológico você está sendo parido para a vida social responsabilidades que você não tinha cobranças que agora você começa a ter cobranças de de várias ordens tanto de financeira profissional como se for o caso vai ter filho não vai ter filho vai casar não vai casar essas coisas né acaba estressando demais não é à toa que esquizofrenia os grandes transtornos mentais aparecem normalmente nessa fase né boa parte dificilmente alguém que tem 50 a 60 anos vai desenvolver uma psicose grave se não teve antes né então essa cobrança tem os conceitos nossos por exemplo se eu sou machista aí eu me caso o que é que eu falo mulher minha não ganha mais do que eu mulher minha é sustentada por mim nem trabalha aí eu fico desempregado e a minha mulher começa a me sustentar e sustentar a casa isso é um estresse e não tem não é o estresse no casamento tem muito casamento que vive atritando quando acontece um negócio desse e tem casos de homens que se suicidam por causa disso né então quando o o Lidão perguntou sobre o constante de redes sociais muito me admirou a resposta porque assim a gente vê hoje em rede social diversas campanhas justamente pra a fim de comunicar mesmo sobre essas doenças psíquicas e diversas campanhas de assim ninguém solta a mão de ninguém vamos ajudar estamos juntos nessa e são campanhas que são repostadas e eu vejo um número crescente pelo menos da época que a gente tem nas redes sociais até hoje eu acho que é a época que eu mais vejo postagens motivacionais postagens de prevenções e a gente vê que esse processo é um processo que eu acho que por não ser desenvolvido por pessoas que realmente são da área de psicólogos de psiquiatras que são da área não são pessoas que tem essa maturidade não tem esse olhar de conseguir ajudar o outro então a gente passa por um processo de ah vamos conversar ok mas dali o que a gente vai fazer eu não sou uma psicóloga eu não posso te ajudar com o olhar profissional de psicólogo as vezes a gente toma pra si as dores do outro na condição de ouvir e de achar que vai ajudar e a gente pode através do do que a gente vai falar até porque a gente não é instruído pra falar o que deveria ser falado é atrapalhar um processo em que a pessoa já tá mal e eu acabo falando uma coisa que soa como é pude ou que sai de forma equivocada eu acabo desencadeando mais o problema da pessoa então acho que sim a gente tem que falar sobre transtornos psicológicos em redes sociais mas a gente tem que entender que nenhum ninguém é psicólogo que tá naquele meio e se a gente não tem esse olhar de olhar profissional sobre o caso a gente deve ouvir sem muito interferir a fim de que a gente não fale coisas equivocadas porque quando a gente falou o negócio das redes sociais atrapalha atrapalha me chocou um pouco justamente por ver essa grande e crescente causa de se ajudar se ouvir se escutar a gente tá num processo que eu acho que as pessoas conseguem entender mais o conceito de que depressão é uma doença que precisa ser tratada transtornos psicológicos existem eles precisam de certa atenção mas a gente tá no processo de a gente achar que vai conseguir resolver isso começando com um coleguinha sentando um coleguinha um coleguinha vai resolver acho que esse processo deveria ter um olhar mais clínico sabe justamente a fim de evitar que pessoas que não sejam atribuídas atrapalhem as pessoas que precisam realmente de uma ajuda profissional muito bem perfeito como é o seu nome? Arabela muito boa Arabela esse é o lado tem um lado bom das redes sociais que você comentou aí que é essa esse compartilhamento de mensagens de fortalecimento de campanhas isso é bacana das redes sociais isso é bacana agora você falou muito bem e eu vou adicionar só uma coisa mais desse processo é que às vezes em alguns meios de redes sociais quando por exemplo alguém tá muito deprimido e vê outra pessoa relatando que tá bem que ficou bem que tá ótima aquilo causa um mal estar no deprimido porque ele conseguiu melhorar e eu não essa é a experiência das redes sociais as redes sociais o mal da rede tem muita coisa boa nas redes sociais você comentou aí algo muito bom o mal das redes sociais é isso a suposta autoridade vocês estão fazendo curso de engenharia todo mundo é elétrica? não? civil? educação física educação física pronto na área de vocês vocês entram por exemplo nas redes sociais tem todo mundo doutor nas áreas tem todo mundo entendido porque leu sei lá metade de um livro e já tá emitindo opinião sobre a área isso cria um discurso superficial discurso pobre um discurso às vezes com pouca profundidade a rede social tem uma questão também de criar tribos então você não tem você pode pensar isso em todo lugar por exemplo sei lá vou pensar aqui na política as discussões polarizadas esquerda e direita ou você é de uma tribo ou você é de outra se você entrar em uma discussão e dizer assim não isso daqui que vocês estão falando é pertinente porém embora eu seja da opinião de vocês porém você já é você não pertence a nossa tribo não você tá defendendo outro lado eu tô ilustrando com a comparação política mas a gente pode pegar aqui em qualquer a rede social não tem essa coisa de porém mas contudo que é a profundidade de uma reflexão mais madura as coisas não são só preto e branco então causa isso portanto causa portanto essa suposta autoridade todo mundo é doutor em tudo em física em política em medicina sabe de tudo então cria-se cria-se essa essa falsa ajuda e uma das coisas que eu mais percebo ruim nas redes sociais é essa experiência da comparação a comparação é muito comum quase que uma cultura do ressentimento e da inveja é criado nas redes sociais tanto é que há estudos que dizem que pessoas que 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 tem uma um consumo de redes sociais muito alto tende a desenvolver mais depressão do que as outras por quê porque você fica passando e vir na vida dos outros e se comparando aquilo causa ao 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 longo do tempo causa um mal-estar né causa um mal-estar por conta dessa comparação a rede social é o tempo todo uma comparação né desde comparação com aquilo que você posta né com o prato de comida que você posta com o lugar que você está até o número de seguidores o número de curtidas né então isso isso é preocupante nas redes sociais isso é preocupante né porque não existe um modelo único né de vida não existe uma forma só de ser no mundo né e você sempre tem que estar com aquele padrão né com aquele modelo a gente tem que sempre estar encaixado em alguma coisa boa bonita de se falar pra ser visto e ser comentado né a vida não é assim na prática né a vida a gente tem demônios internos a gente tem angústias a gente tem né o lado sombrio que não aparece nas redes sociais né e isso gera uma sensação em quem está muito angustiado de mais angústia né quando eu falo angústia eu estou falando do termo da experiência na depressão talvez mais dolorosa tá porque ansiedade acho que todo mundo conhece essa inquietação pra frente né medo é essa 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 ansiedade do presente né essa tensão em relação a alguma ameaça né você fala em tristeza todo mundo pensa nesse humor rebaixado angústia é difícil de definir porque angústia na verdade é uma experiência difícil de até descrever pra quem passa né eu costumo dizer que angústia é uma tristeza ansiosa né ou seja é uma inquietação mas não é só a inquietação da ansiedade tem algo de vazio e de de dor quase física né o deprimido sente muita angústia a pessoa que está deprimida sente muita angústia sente uma angústia recorrente e é de tudo que ele sente a pior coisa é a angústia quase sempre que leva a pessoa a pensar em se suicidar porque quer parar com aquilo quer alívio daquilo é a solidão pode gerar muita angústia mesmo muita angústia na sua área ali no mar tem muitos estudos interessantes por exemplo tem pesquisas que dizem que simples caminhadas causam bem-estar né inclusive tem uma pesquisa recente que associa caminhadas de meia hora por dia ao uso da sertralina por exemplo cloridrato de sertralina que é um antidepressivo conhecido como se pode observar trata-se de uma abordagem portanto que fizemos em torno de saúde mental não é uma abordagem espírita é uma abordagem que toca em comportamento que diz respeito à psicologia a psiquismo a saúde mental a literatura mediúnica é unânime em dizer que o suicídio é uma porta falsa é uma porta que se abre na direção do nada isso é de um problema que não se resolve e que adiciona-se agora uma outra problemática primeiro em função de perceber que se encontra ainda atenazado pelas mesmas questões que motivaram o suicídio e segundo lugar porque se dá conta que a vida prossegue nas mesmas circunstâncias nas mesmas características e agora mais do que nunca com as consequências do suicídio ele também sofre por aquilo que gerou naqueles que ficaram e que sofrem pela sua partida da vida física da vida material todos os espíritos da literatura mediúnica confiável que abordam a temática falam da gravidade do assunto não no sentido de punir de julgar e de recriminar nem quem se suicidou nem criticar e machucar os familiares dos suicidas muito pelo contrário mas é necessário que os espíritos esclareçam a questão do suicídio de maneira muito clara de maneira bastante transparente porque para além daqueles entes queridos nossos que desencarnaram por suicídio há milhares de pessoas no mundo físico correndo o risco de se suicidarem então os espíritos não brigam no assunto abordam de maneira bastante contundente bastante clara bastante veemente porque já existe no mundo emocional de muitas criaturas mesmo criaturas que acreditam em algum plano espiritual de querer ir para esse plano espiritual pelo suicídio se de alguma forma o mundo espiritual romantizasse as questões do suicídio não tenho dúvidas de que o número dos suicídios iria aumentar muito mais daí a quase aspereza com que as entidades espirituais colocam o assunto quando abordam a questão do suicídio descrevendo aqueles sofrimentos mais fortes mais cruéis mais sensíveis o que não significa dizer ressaltamos aqui e fazemos questão de enfatizar que não haja ajuda auxílio intercessão assistência e amenização para muitos quadros do suicídio o que não significa dizer que o suicida não experimente também auxílio que não esteja muitas vezes sendo resgatado do mundo espiritual que não seja também tratado e cuidado mas não podemos também negar os fatos e fazer de conta romantizando que o suicida desencarna bem que está muito ótimo no além que está feliz por estar agora no plano espiritual não, não o suicida apresenta normalmente um remorso uma consciência de culpa por ter cortado o fio da vida física a sua grande oportunidade de crescer e às vezes se dá conta que aqueles problemas que resultaram no suicídio eram justamente os problemas que fariam ele crescer e evoluir e se libertar das suas dores e das suas angústias Allan Kardec é o céu e o inferno já tinha descrito alguns suicidas que experimentavam não apenas a sensação de tempo perdido por terem saído da vida física e perceberem que só perderam tempo porque continuam com os mesmos problemas e terão que reencarnar a partir daquele ponto que deixaram a situação sem solucionar isso é o problema que vitimou o meu suicídio agora vai de alguma forma resultar em uma futura reencarnação na qual eu terei que voltar a ter o mesmo problema para poder passar na experiência é assim é uma prova eu perdi no teste eu normalmente sou submetido a mesma avaliação a mesma prova adicionado a isso nós temos em alguns casos muitos casos Allan Kardec descreveu isso de maneira bastante contundente chamou a atenção do codificador isso os casos de dores aspas muitas aspas dores físicas que o suicida experimenta muitas vezes por conta do fluido vital do vínculo com a matéria e da sensação de ainda estar encarnado não estando o que muitas vezes desencadeia nele sensações materiais entre aspas a partir daquilo que ocorre com o corpo no caso do sepultamento às vezes ali preso ao cadáver a decomposição material como Allan Kardec examinou em O Céu e Inferno o suicida também experimenta às vezes as sensações materiais do ato suicida na região correspondente do seu corpo espiritual daí às vezes o tiro na cabeça as dores na região da cabeça do ser espiritual ou o tiro no peito o envenenamento o cortar os pulsos o medicamento as sensações que às vezes muitas vezes resulta em futura reencarnação com o corpo lesionado na área em que o indivíduo lesionou o corpo física da última encarnação então isso é muito interessante o que faz com que às vezes o suicida volte em limitações de saúde às vezes em situações até expiatórias no caso por exemplo de esmagar o crânio e volta com a hidrocefalia com a macrocefalia ou com alguma situação dessa natureza repito cada caso é um caso há casos e casos é claro que há casos em que o suicida retorna reencarna com a saúde física preservada nós temos um caso célebre que é de Ivone Pereira que era uma antiga suicida e voltou reencarnou não necessariamente com a limitação de saúde não necessariamente com nenhum tipo de problemática de saúde física a despeito do atenuante que o suicida pode ter porque é claro que alguém que não estava muito bem que já estava muito deprimido que não estava raciocinando bem ele não tem a mesma repercussão de alguém que calculou que teve tempo de pensar que fez a sangue frio cada caso é um caso vai atenuantes vai agravantes também e por isso é muito difícil julgar mas em todas as situações em todas as situações mesmo que o suicida não fique preso ao túmulo preso ao cadáver aos despojos dos materiais mesmo que ele se libere mesmo que ele seja amparado por familiares mesmo que ele não sinta essas sensações físicas da decomposição material da asfixia no caixão no sepultamento na alta temperatura do forno crematório na decomposição material que a literatura mediúnica descreve muito isso e de maneira bastante minuciosa mesmo que ele não experimente nada disso todo suicida todo suicida experimenta um remorso uma consciência de culpa um arrependimento uma sensação de pesar e de desapontamento em relação a si mesmo por ter feito o que fez o parente que desencarnou nosso se a gente quer ajudar oremos por ele envolvamos ele em vibrações em orações positivas porque a melhor forma de ajudá-los é orar por eles e sermos felizes os espíritos sempre me dizem isso é que é necessário que a gente seja feliz porque a melhor forma de auxiliar o nosso ente querido que se foi é ser feliz por quê? porque quando a gente é infeliz a gente fica acabrunhado deprimido desesperado por conta do suicídio ele que vê a situação e é responsável não apenas se sente responsável mas é responsável se amargura ainda mais a melhor forma de auxiliá-lo é envolvê-lo em vibrações e ser feliz na medida do possível ser feliz fazer o bem homenageá-lo com cada bem que a gente faça porque essa vibração vai a ele para recompor o campo dele espiritual psíquico e ele se aliviar e depois ficar muito bem o espiritismo é profundamente consolador nesse sentido agora é claro que ao lado disso que todo espírito que se suicidou ente querido nosso que recebe o apoio que recebe auxílio tem o seu auxílio tem o seu apoio a vibração chega nele não podemos negar nisso ao lado disso precisamos advertir aos companheiros da terra encarnados aqueles que estão aí com predisposição com inclinação ao suicídio que o suicídio é um grave erro que diante das situações mais difíceis da vida quem leu Memórias de um Suicida sabe isso porque o escritor português Camilo Castelo Branco que foi suicida descreve isso diante das situações mais difíceis na terra ainda assim é preferível permanecer no mundo físico assumir as consequências dos próprios atos sofrer o que tiver que sofrer nesse mundo mas ficar no mundo terreno gostaria de citar um depoimento mediúnico que está na obra Estante da Vida obra psicografada por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos Irmão X ele narra o depoimento de uma jovem que se suicidou e que é entrevistada por Humberto de Campos e diz o que foi que aconteceu o capítulo se chama Depoimento é o capítulo 2 de Estante da Vida e Humberto de Campos narra a conversa que ele teve com uma senhora que já havia desencarnado há 14 anos e que responde as questões dele foi uma senhora que tomou formicida se envenenou aos 32 anos no Rio de Janeiro e desencarnou portanto a partir desse ato era esposa era mãe tinha qualidades morais boas era devotada era uma pessoa boa o suicídio não é uma pessoa ruim às vezes é uma pessoa boa mas que optou por um caminho que não é adequado um caminho infeliz olha o que ele pergunta quais são as suas primeiras impressões ao verificar ser desencarnada ela ao lado de terríveis sofrimentos um remorso indefinível tomou conta de mim ouvi os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino inutilmente gritando também a suplicar socorro quando o rabecão me arrebatou o corpo é aqui que eu quero destacar quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel tentei ficar em casa mas não pude tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa senti em mim num fenômeno de repercussão que não sei definir todos os baques do corpo no veículo em correria atirada com ele a um compartimento do necrotério chorava de enlouquecer depois de poucas horas notei que alguém me carregava para a mesa de exame é natural que alguém que comete suicídio não tenha um atestado de óbito é claro que é comum a prática de fazer uma autópsia de fazer uma necrópsia uma investigação porque o médico não vai dar o atestado de óbito não acompanhou alguém que cometeu um suicídio em casa graças a inclusive questões aí legais porque as vezes quantos casos no passado aparentemente era de suicídio e foi um homicídio então o médico legista tem que examinar e para isso infelizmente inevitavelmente as vezes é necessário abrir o sujeito abrir o cadáver abrir o corpo para examinar a fim de que o próprio médico legista depois de examinar dê o atestado de óbito isso é prática comum é muito conhecida vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que dois homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia embora o respeitoso silêncio com que se davam a apavorosa tarefa não sei o que me doía mais se há a dignidade feminina retalhada aos meus olhos ou se há a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne mas o martírio não ficou nesse ponto porque eu que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas como se eu fosse um animal dos que eu vir a morrer quando menina no sítio do meu pai então clamei ainda mais por socorro mas ninguém me escutava nem me via e aí ela descreve mais detalhes descreve que participou do sepultamento recomendo depois ler na íntegra a entrevista que é muito boa apesar de muito dolorosa muito dolorosa Humberto de Campos pergunta por que razão decidiu se matar e ela responde ciúmes do meu marido que passara a simpatizar com outra mulher e aí Humberto de Campos pergunta julga que a sua atitude trouxe algum benefício olha o que ele responde apenas complicações após seis anos de ausência ferida por terríveis saudades obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio tremenda surpresa em nada adiantou o suplício meu esposo moço ainda necessitava de companhia e escolheu para a segunda esposa a rival que eu abominava ele e meu filho estavam agora sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta sofri muito em meu orgulho abatido desesperei-me auxiliada pacientemente contudo por instrutores caridosos adquiri novos princípios de compreensão e conduta estou aprendendo agora a converter a aversão em amor comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho a quem ansiava estender as mãos e só possuía no lá as mãos dela habilitadas a me prestarem semelhante favor pouco a pouco notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração e hoje a amo deveras por irmã de minha alma como pode observar o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações e aí Humberto de Campos finaliza com uma última pergunta perguntando a ela o que é que ela aguarda do futuro e sabe o que ela responde não vejo a hora de mergulhar em outro corpo mesmo que seja um corpo defeituoso para recomeçar a vida porque o mergulho na reencarnação e a benção do esquecimento vai ser um alívio para as minhas dores as minhas aflições e a minha consciência de culpa veja bem como são as coisas ela que decidiu tanto fugir da vida física estava agora desejando por demais o retorno à vida física e aí Humberto de Campos acaba a história com a sua ironia que é uma ironia fina, intelectual sofisticada a ironia que ele caracterizava quando ele era escritor no mundo ele volta e diz assim aí está a cara o leitor o depoimento que eu trago para você mas se você quer esse depoimento para convencer algum ente amado que está angustiado e desejando talvez optar pelo suicídio talvez você consiga o seu intento com esse escrito talvez seja uma forma de esclarecer a ele e quem sabe afinal você é imbuído de amor e com esse esclarecimento o amor pode fazer tudo pode consolar pode confortar mas pode também convencer e instruir mas se você julga que com esse depoimento você vai na sociedade humana transformá-la e aceitar esses conteúdos eu não estou certo de que isso vai acontecer muito pelo contrário eu acredito que a humanidade de maneira geral ainda não está preparada para compreender totalmente esse assunto e aqui pra nós disse ele no final se eu tivesse aí encarnado entre um cafezinho e um frango assado lendo uma notícia dessa eu também iria achar uma mera história da carochinha e aí eu também iria